É, pessoal, boa tarde aí, olha só aqui o pôr do sol aqui agora, Rio de Janeiro, olha só que dia lindo Nossa, meu Deus, como é que tá? Que pouco estranho Exatamente 17 horas e 49 minutos aqui, Rio de Janeiro, dá pra ver até ali, olha lá, o farol E logo ali, Cristo Redentrou E aí